Você que vai vir aos Jogos do Fogão nesta temporada, se liga nessas dicas que a TV Botafogo tem pra você. Chegue cedo ao estádio e evite filas. Os sócios torcedores do plano patrimonial entram pelo portão 2, enquanto os sócios do plano tricolor utilizam o portão 3. Já os sócios dos planos bronze, prata, ouro e VIP entrarão pelo portão 7 da Arena Eurobike. O Botafogo disponibilizará várias catracas e profissionais para agilizar a entrada no estádio, mas o clube pede ao torcedor que entre com antecedência para evitar filas. No estacionamento da Arena Eurobike, novas vagas de acessibilidade foram feitas. Existem também outras vagas na rua Ovidio José de Faria. Torcedores com mobilidade reduzida ou cadeirantes também têm espaço reservado dentro do Santão. Um dos locais é próximo à cadeira cativa, com entrada pelo portão 3. E aí E aí E aí E aí Obrigado.